Olha aí, a partir de quinta-feira, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016 estará liberada. Também serão liberadas restituições que estavam na malha fina dos exercícios de 2008 a 2015. O dinheiro vai estar nas contas indicadas pelos contribuintes no dia 15 deste mês. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone nº 1462.